ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Funcionários são feitos reféns durante assalto à doceria na Zona Sul de Manaus. Polícia divulga imagens do suspeito de matar personal trainer em novembro do ano passado. Nas feiras da capital, o preço do pescado varia até 150% neste período de defeso. Preço dos materiais escolares também variam e reajuste dos livros pode chegar a 10%. Ônibus velhos e sem licenciamento dos órgãos de trânsito. É a realidade da prota que transporta mais de 900 mil manuaras todos os dias. E o campeonato amazonense de futebol começa no próximo dia 2 de fevereiro. Nove clubes brigam pelo título. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, uma boa tarde para você. O preço do pescado está mais caro em Manaus por causa do período do defeso que começou em novembro do ano passado. Dependendo do local onde o consumidor vai comprar o peixe, o valor pode ser até 150% mais caro. O centro do Jaraqui custa hoje para o feirante R$ 150. Do final de 2018 até agora, aumentou 50%. Porque está na falta aí, está mais difícil de pegar, o rio está cheio. E aí tem jeito, repassa para o consumidor. Exatamente. Desde novembro, o quilo de pelo menos 10 espécies aumentou por causa da piracema, o período de reprodução dos peixes. Os mais consumidos pelos amazonenses, como Tambaqui, Pacu e Matrinchã, estão na lista do defeso. O preço altera um pouco, né? Altera sempre um pouco devido à distância, ao frete. Toda essa situação contribui para o pescado aumentar, né? Mas quanto mais longe da orla for a feira, mais caro é o peixe. Na feira do produtor, na Zona Leste, sete Jaraquis saem por R$ 20. Na Manaus Moderna, pelo mesmo valor, o consumidor leva 10 unidades. Não sai tão caro, mas sai um pouco mais caro do que lá, né? Porque a gente precisa pagar fornecedor, precisa pagar funcionário, precisa pagar taxa de banca. Mas para o consumidor, nem sempre é vantagem ir ao centro comprar o pescado. Como eu moro aqui perto, sai mais barato em questão de transporte, mas o preço é equivalente, não muda muito, não. Preços mais caros mesmo, só com o pescado beneficiado, como nessa loja no Parque 10, na Zona Centro-Sul. São mais de 10 tipos de peixes congelados e em diversos cortes, da aruanã filetada ao picadinho de Tambaqui. Aqui, o quilo pode variar em até 150%, se comparado com o pescado in natura, comprado nas feiras da cidade. Além de estar com o palo agregado, nós temos aqui uma parceria com a qualidade. Nossos parceiros são devidamente certificados, são frigoríficos que seguem a regra básica, saúde em primeiro lugar. Mesmo com preços mais caros, o peixe continua a ser o prato principal do amazonense. E para muitos, como essa dona de casa, quanto mais fresco, melhor. Está tão em conta, mas dá para levar. Mais perto de casa, o almoço fica pronto mais rápido também. Correto. E a defesa do ex-governador Amazonino Mendes desistiu do processo, que pedia a cassação do mandato do governador Wilson Lima, por compra de votos no município de Iamundá. A desistência do processo foi formalizada pela Banca de Advogados, que defendia o ex-governador, integrada pelos especialistas Daniel Nogueira e Marco Aurélio Schoi, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas. A banca informou que estava renunciando à defesa de Amazonino Mendes por falta de pagamento de honorários. Preso no dia 7 de dezembro do ano passado, o deputado estadual eleito, Saulo Viana, falou pela primeira vez sobre as acusações de crime eleitoral. Em vídeo publicado numa rede social, Saulo diz que é perseguido, mas não fala sobre as acusações que pesam contra ele. Estou sendo perseguido. Estou tentando tomar no tapetão o mandato que você me ajudou a conquistar. Hoje o sentimento que eu tenho é de injustiça, de indignação e de revolta. O nono deputado mais votado na eleição de outubro foi preso a pedido do Ministério Público Federal, suspeito de crimes eleitorais relacionados a um servidor da Prefeitura cedido ao Tribunal Regional Eleitoral, identificado apenas como Wagner. Ônibus velhos e sem condições de rodar. Essa é a realidade da frota do transporte coletivo que circula nas ruas de Manaus, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários. A maioria está sem licenciamento desde 2013. Perigo para os motoristas e também passageiros. Pelo menos 600 ônibus não deveriam mais estar rodando nas ruas de Manaus, é o que afirma o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Isso é um perigo para a sociedade. Já tivemos reuniões com o prefeito e o prefeito também já deu sinal, cobrou às empresas que esse ano tem que vir um ônibus novo para substituir esses ônibus que aí estão. E a gente espera que realmente venha ônibus novo para a sociedade, para o Manauara, ter mais tranquilidade e mais segurança no transporte. Nas ruas, nossa equipe encontrou ônibus com latarias amassadas, pneus carecas, bancos danificados e com painéis neste estado. Um perigo até mesmo para o motorista. A gente sabe se vai acontecer um acidente lá na frente com o pneu careca, motor aquecendo. Esse calor vem direto para cima do motorista. E tem vários colegas nossos adoecendo devido a esses carros aquecendo, motor aquece tanto, quando bate, quer que o motorista pague esse motor. Alguns ônibus estão rodando desde 2013 sem o licenciamento. Das nove empresas que operam na cidade, quatro estão com a frota comprometida, segundo o vice-presidente. São elas Global, Açaí, São Pedro e Líder. A população que necessita do transporte reclama. Todo dia a gente pega, no caso, esses expressos, a gente pega aqui no Terminal 5, quando chega ali pelo SESI, prega. O ônibus já não presta. Aí passa num buraco também, vai caindo tudo. Teve uma senhora que até caiu do banco uma vez, por causa que já estava precário o banco. E foi justamente um ônibus sem licenciamento desde 2013 que atropelou e matou uma criança no bairro de Flores. A seguir, funcionários são feitos reféns em assalto à loja de doces, na Zona Sul de Manaus. É já já. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí